Eu sou uma pessoa que não tem jeito, eu adoro uma rotina. Eu sou uma pessoa que não tem jeito, eu adoro uma rotina. Eu sou uma pessoa que não tem jeito, eu adoro uma rotina. Eu fiz um tour por esse estúdio que eu tô morando em Londres e você pode clicar no card pra ver. A minha aula começa às 8h45, então às 8h da manhã em ponto. Eu saio de casa e faço meu caminho até a escola. Eu preciso andar um pouco até a estação e lá eu pego duas linhas de tube até a Kaplan, a minha escola de inglês. Rotina de Michelle sem café não é rotina. Por isso que todo dia pela manhã eu passo no pret pra pegar um black americano. Agora sim, bom dia! A Kaplan fica em um prédio bem fofo e britânico e a minha sala é a 11. Claro que no último andar da escola. Eu tô cursando Business English, que é intensivo e me ajuda muito a aprender um novo vocabulário no mundo dos negócios. Outro dia eu até precisei fazer uma apresentação pra sala e pra um cliente real, em inglês. Bateu o nervosismo, mas deu tudo certo no final. No meio da aula, pelas 10h da manhã, nós temos um break de 15 minutos e eu levo uma maçã como lanche todos os dias. Falando em lanche, o lunch time depois da aula é sempre um meal deal. Aqui na Inglaterra você encontra em todos os mercados essa opção de escolher um sanduíche ou salada como prato principal, um snack, uma bebida e tudo isso por 3,50, 4, no máximo 5 libras. Isso ajuda muito a economizar. Eu sempre acabo ficando na salada. E é no pós-almoço que eu tenho o resto da tarde pra curtir a cidade. O dia tá frio e ventando, eu peguei um chá de hortelã no pret de novo e também o metrô até o meu próximo destino. Algum palpite? Museu, lógico. Londres conta com muitos museus gratuitos e o Tate Britain é um deles. Conhecido como a Galeria Nacional de Arte Britânica até 1932, ele hoje faz parte da rede de galerias Tate. Entre elas, o Tate Britain é o mais antigo, inaugurado em 1897. Abriga uma coleção de arte gigante do Reino Unido desde os tempos do rei Tudor e também várias obras de William Turner. Alguns retratos me chamaram bastante atenção e a visita dura facilmente umas duas horas. Um museu na minha rotina de intercambista não pode faltar, né? E o Tate Britain é muito legal. Eu já tinha visitado o Tate Modern durante o meu intercâmbio em Liverpool, inclusive tem vídeo aqui no canal. Mas esse é muito bacana, ele reúne a arte britânica desde 1500 e tanto até os dias mais atuais, então é bem interessante. Uma coisa muito boa de se fazer durante o intercâmbio é andar sem rumo, sempre tendo, é claro, internet no celular pra você se achar depois. Mas eu amo andar e encontrar lugares novos por aí. Minhas andanças me levaram até alguns pontos turísticos bem famosos da capital da Inglaterra, como o Palácio de Westminster, o Big Bang, a Abadia e andando mais um pouquinho, o San James Park, que é gigante, super verde e cheio de animais fofos. Minhas andanças me levaram até alguns pontos turísticos bem famosos. E pertinho do parque fica uma das residências da família real, o Palácio de Buckingham. Uma coisa que o intercâmbio me ensinou durante todos esses anos é que a minha companhia me basta. E me levar pra tomar uma cerveja num bar já não é algo esquisito pra mim. Inclusive, pega essa minha recomendação, Essential Vegan Kitchen. É um bar LGBT todo vegano com um menu criado por brasileiras, ou seja, tem várias coisinhas brazucas no cardápio, como é o caso do pão de queijo que eu pedi veganérrimo e eu nem gravei porque tava muito bom, mas eu tenho fotos pra provar. E você, curteira fazer um intercâmbio por Londres, outra cidade do Reino Unido, ou pelo mundo? Comenta aqui embaixo pra mim junto de um emoji sorrindo. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo!